Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras e hoje falamos do colapso do Haiti. O país vive uma crise sem fim há décadas e a situação piora ano após ano, uma espécie de poço sem fundo, mas que agora parece ter chegado ao limite, ou não? Então, dessa vez o Direito Sem Fronteiras está um pouco diferente. Este mesmo assunto, o Haiti, é tema de dois programas consecutivos, o desta semana e o da semana que vem. Para começar, vamos ver uma reportagem sobre a situação no país. A violência no Haiti chegou a um nível extremo. Gangues armadas controlam 80% da capital, Porto Príncipe, ameaçam derrubar o governo e promover uma guerra civil. Jimmy Barbecue Cherizier, líder do grupo criminoso mais forte do país, conhecido como G9 ou Família, deixa claro que quer derrubar o primeiro-ministro. O G9 promove uma onda de ataques contra delegacias. No começo de março, a gangue invadiu a principal prisão do país e provocou uma fuga em massa. Mais de 3.700 detentos foram libertados. A atuação de gangues é antiga no Haiti. Durante os 29 anos de ditadura de François de Valier, o Papa Doc, e o filho dele, o Baby Doc de Valier, um grupo paramilitar, usava violência extrema para intimidar opositores. Baby Doc foi derrubado do poder em 1986, mas as gangues continuaram a ter forte presença no país em alianças com políticos. O grande terremoto de 2010, que matou 220 mil pessoas, aumentou a vulnerabilidade socioeconômica dos haitianos. Nos anos mais recentes, a crise piorou. Em 2021, o presidente Jovenel Mois foi assassinado a tiros. Mercenários e vários suspeitos, inclusive políticos, foram detidos. Mas as investigações ainda não esclareceram quem ordenou a morte de Mois. A anarquia cresceu ainda mais. As gangues avançaram sobre Porto Príncipe. Agora, enfrentam umas às outras e disputam controle territorial com a polícia. O governo haitiano sequer consegue distribuir combustíveis e água potável para a população, além de fazer a coleta de lixo. Escolas e hospitais são forçados a fechar as portas por falta de segurança. A ONG Internacional Médicos Sem Fronteiras suspendeu o atendimento em clínicas. O primeiro-ministro, Ariel Henrique, exerce o poder precariamente, declarou estado de emergência. Pelo menos por enquanto, é difícil ver uma solução duradoura para a crise no país. Em 2023, as Nações Unidas aprovaram uma resolução para criar uma Força Internacional de Segurança para o Haiti. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu que a comunidade internacional apoie urgentemente essa missão. Mas muitos países relutam, argumentam que falta legitimidade ao governo haitiano. Também criticam intervenções estrangeiras anteriores no país, marcadas por denúncias graves, como abuso de força e estupro de menores de idade. O Brasil liderou a Minustar, a missão de paz no Haiti, por 13 anos, mas agora se mantém distante. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield, pede a realização de eleições no Haiti. E para falar desse assunto, eu converso agora aqui no estúdio em Brasília com Boni de Moraes Soares, Procurador Nacional da União de Assuntos Internacionais. Converso também online com Alexandre Pereira da Rocha, doutor em Ciências Sociais e professor universitário. E ainda, Henderson Joseph, doutor em Antropologia Social. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Direitos Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o professor Alexandre. Professor, eu gostaria que o senhor nos falasse de uma perspectiva histórica. Por que o Haiti chegou onde está? De que forma? Foi o primeiro país das Américas a ser independente. Viviam um momento de pujança naquela época, alguns séculos atrás, é verdade. Mas em algum momento a história do país sofreu retrocessos. Qual é a história do Haiti? O Haiti se tornou a primeira república negra dentro aqui da América, inclusive no mundo. Essa situação, além do século XIX, gerou a atenção de outros estados, que tinham ainda seus mercados baseados na escravidão e viam o Haiti como ameaça. Isso fez com que Metrópolis, por exemplo, a França, realizasse embargos para o estado do Haiti. E o processo de independência do Haiti foi muito truncado. Elites locais, juntamente com elites internacionais, buscavam interferir na política do estado. E dessa forma, nós temos que, ao longo da independência, diversas instabilidades políticas foram verificadas. Temos como destacar mais recentemente um processo duro de ditadura, sangrenta, em que a população foi, de certa forma, submetida à violência como forma de política. E, caminhando para recentemente, temos esse processo de fome, de miséria, de desastres naturais e, mais recentemente, a questão da violência. Tudo isso acabou interferindo no processo político. Então, nós temos no Haiti uma situação em que o estado é praticamente falido. Falta ausência, falta presença, melhor dizendo, do estado em diversos setores do poder público. E, por outro lado, foi se desenvolvendo o poder de gangues, que se articularam e hoje rivalizam com o estado, até dominando grande parte da região. Então, num processo histórico entre idas e vindas, o Haiti nunca se estabilizou. Pelo contrário, o período em que ele teve maior estabilidade foi justamente na ditadura. Governos eleitos, por meio de processos democráticos, não conseguiram se manter no poder. Então, é uma situação que, até hoje, mesmo depois da independência, o Haiti não conseguiu construir um contrato social capaz de manter uma mínima paz e ordem dentro do estado. Professor Henderson, o senhor é haitiano. Eu acho que, como se diz aqui no Brasil, o senhor tem lugar de fala. Eu pediria que o senhor nos desse uma avaliação semelhante à do professor, no sentido histórico, uma explicação para a situação ter chegado onde chegou. Por favor. Como intelectuais, tanto haitianos quanto estrangeiros, nós também, meios de comunicação internacional e os governos dos países, principalmente do sul, no contexto brasileiro, tem um papel também fundamental para contribuir a desmistificar esses assuntos relativos ao Haiti. Eu concordo plenamente com o professor Alexandre. De fato, não há como compreender o cenário atual de violência pela qual é submetida a sociedade haitiana sem se remeter ao próprio contexto histórico. Porque, sem dúvida, a situação atual do país deve ser entendida num contexto mais amplo, que remete a questões estruturais. Eu diria, inclusive, que não há como compreender o cenário atual de violência do Haiti sem entender o processo violento com o colonialismo pelo qual o Haiti se submeteu, principalmente pelo sistema extravagista francês, posteriormente pelo próprio imperialismo e, atualmente, também pelo cenário neocolonial. Desde, eu diria, a primeira década do século XX, no ano 1915, quando o próprio Estados Unidos ocupou a Haiti durante 19 anos, até, mais ou menos, o ano de 1934. Aí que inicia, de fato, eu diria, uma ocupação que acompanha toda a história do país desde o século XIX até os dias atuais. Então, não tenho dúvida que a elite, seja a elite econômica, a elite política, ter um papel fundante nessa catástrofe que o Haiti enfrenta, mas também há forças externas que devem ser levadas em consideração. Sem dúvida, todo esse processo se articula com o sistema colonial, mas, sobretudo, neocolonial. Eu queria fazer, neste momento, uma outra abordagem que eu julgo muito importante. Esse programa, o Direito Sem Fronteiras, tem a obrigação de ter uma abordagem jurídica também, de ter um olhar jurídico sobre essas questões internacionais. É por isso, inclusive, que a gente convidou o procurador Boni. O senhor lida com dezenas e dezenas de milhares de processos de haitianos que buscam refúgio no Brasil. Eu pediria que o senhor nos falasse sobre isso exatamente. Qual é a dimensão disso? Quando o senhor me disse dezenas de milhares, eu fiquei estupefato. Há um número absurdo, então. Sem dúvida. O direito internacional não contempla um direito de um estrangeiro ao ingresso em um outro Estado soberano. O Estado, no exercício de sua soberania, tem como regra a capacidade de decidir sobre o acolhimento ou não de um estrangeiro. Isso se faz por meio da concessão de vistos. Nós, brasileiros, conhecemos isso muito bem quando temos que ingressar em alguns países que exigem visto do Brasil. O refúgio é uma exceção a isso. Só que ele se coloca como instrumento excepcional para situações também excepcionais. No direito internacional, o refúgio é um instituto que garante a acolhida de um estrangeiro que passa por uma ameaça, um temor concreto ou uma concretização de um Estado de perseguição em razão da sua raça, nacionalidade, opinião política, grupo social. O Brasil, por uma lei específica, a Lei 9474, reproduz esse instituto no direito brasileiro de maneira até ampliada ao prever que estrangeiros em situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, também tem direito ao refúgio. O problema é que esse conceito por si só não engloba, não explica o que acontece no Haiti. Porque o que acontece já há algum tempo com a sociedade cristiana é um processo de esfacelamento das instituições estatais e das condições de governabilidade de uma maneira estrutural. A partir dessa constatação, o governo se viu diante de um dilema. O Brasil tem uma tradição de acolhida a estrangeiros, mas era preciso resguardar os parâmetros jurídicos de acolhimento dos haitianos. E foi para isso que o governo criou já há muitos anos um instituto chamado, visto por acolhida humanitária. A partir dessa construção, o governo brasileiro passou a receber pedidos de residência no Brasil por acolhida humanitária, processar esses pedidos e presente a documentação necessária, conceder vistos por acolhida humanitária. Isso é um fenômeno que se reproduz já há muitos anos, já tem sido replicado para outras nacionalidades. Um caso recente e importante é o dos afegãos. Há também hoje afegãos recebendo esse visto. E esse visto é um instrumento pelo qual o Brasil tem conseguido acolher esses haitianos aqui. Daqui a pouquinho nós vamos voltar ao assunto. Eu vou lhe pedir um pouco mais de detalhes, porque há questões, há abordagens interessantes nesse caso. Agora, eu quero fazer uma pergunta para o Alexandre sobre os dias de hoje. Professor, por tudo o que o senhor tem visto, aquela afirmação que nós fizemos no começo do programa, de que parece um poço sem fundo e de que talvez agora sim a gente tenha chegado a um limite, é verdadeira? Qual é a sua percepção sobre isso? Mas eu vou pedir que o senhor nos responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do colapso do Haiti. A situação no país parece ter chegado ao limite. Os nossos entrevistados para falar sobre isso são Boni de Moraes Soares, comigo aqui no estúdio de Brasília, procurador nacional da União de Assuntos Internacionais. Eu converso também online com Alexandre Pereira da Rocha, doutor em Ciências Sociais e professor universitário. E ainda o haitiano Henderson Joseph, doutor em Antropologia Social. Professor Alexandre, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para o senhor abordar agora. Afinal, esse é só mais um episódio da crise sistêmica que o Haiti enfrenta há décadas, ou o senhor diria que nós estamos próximos do limite no Haiti? Nós estamos numa situação que, embora seja limite, ela não representa ainda o fim, mas sim, infelizmente, um processo contínuo em que não se deslumbra a curto prazo sequer uma rota de fuga para a população que ali se encontra. O que nós temos é a reprodução de uma narrativa em que elites políticas tentam arranjos de poder, não conseguem, são trocadas por outras, e agora nós temos esses grupos organizados que também estão tendo interferência no processo político. e, de outro lado, no contexto internacional, há uma certa situação em que os estados, a ONU, estão evitando intervir, porque processos anteriores de intervenção não foram tão exitosos. Então, o que nós temos, em resumo, eu imagino, é que o Haiti, infelizmente, ainda vai reviver essa situação caótica, porque não tem uma solução a curto prazo. Professor Henderson, há agora, neste momento, uma novidade, talvez, na atuação dessas gangues, desses grupos armados, que dominam, até onde se sabe, 80% da capital, Porto Príncipe, eles, desde sempre, têm força, mas força das armas, do terror, mas agora, neste momento, buscam se legitimar politicamente. É isso mesmo? Eles tentam fazer parte do arranjo de poder como uma força legítima? Está correto isso? Essa situação das gangues, atualmente, no Haiti, eu diria que, em certa medida, se relaciona, principalmente, de um cenário vivenciado pelo país, ainda durante o período da ditadura, do Jean-Claude Vallier, que era o Jean-Claude Vallier, na época, na década de 70, mas, principalmente, com o filho, também, o Jean-Claude Vallier, havia o Stouto Macuto. O Stouto Macuto era, geralmente, também, um grupo de atores que atuavam, eu diria, quase um poder paralelo ao Estado, mas havia uma relação intrínseca com o próprio ditador, o François de Vallier, e, posteriormente, também, Jean-Claude Vallier. E, posteriormente, também, na década de 90, tivemos o FRAP, também, que era um grupo, eu diria, paramilitares, que atuavam no país. O que nós testemunhamos hoje, essas gangues, é que também há integrantes que têm relação direta, eu diria, com atores políticos no país. Então, isso me parece um elemento, eu diria, que não é tão novo assim no país. Aí, eu concordo também com o professor Alexandre. Não se tratava também, não se trata, eu diria, dizer que, ah, não, o país, em certa medida, também chegou aos limites, porque, por mais que a violência é endêmica no Haiti, mas nunca se testemunhou uma violência tão generalizada como atualmente no país. Eu não tenho dúvida também, esse cenário está muito relacionado com a própria morte do ex-presidente Jovenel Moïse, no ano de 2021. Evidentemente, um presidente que já enfrentava uma resistência da própria sociedade haitiana, porque já ele havia sido denunciado pelo envolvimento em corrupção, inclusive o próprio fundo que é chamado Petro Caribe, que é uma aliança em matéria petroleira entre alguns países do Caribe, como é o caso do Haiti com a Venezuela. E todo esse envolvimento do Jovenel e as próprias denúncias contribuiu para a derrota do seu governo, que culminou com a sua morte dentro da sua própria casa. Evidentemente, isso muito contribuiu para uma crise generalizada, eu diria também um desfuncionamento dos diferentes poderes do país, seja o poder legislativo, executivo, mas também o poder jurídico. E, em certa medida, também legitima esses diferentes grupos. É no país que, evidentemente, com a própria morte do presidente na sua própria casa, mostra que, claramente, há um vazio, digamos assim, que, em certa medida, esses envolvidos nas gangues tentam ocupar. tanto que, na semana passada, por exemplo, vários postos policiais foram queimados por essas gangues. Alguns hospitais, inclusive, foram atacados. Inclusive, tentaram também atacar o próprio Palácio Nacional, tendo em vista que o primeiro-ministro, a Yelani, que estava fora do país, no continente africano, principalmente no Quênia, para tentar também procurar estabelecer diálogos e soluções multilaterais, principalmente com países africanos, tendo em vista que, ao longo da própria história do Haiti, o que se testemunhou é que, praticamente, todas as ocupações imperialistas impostas ao país desde o século XX, como já mencionei, foram fracassadas. As mais recentes, como a própria ministra também, demonstram o próprio cenário atual que não teve um êxito como cultivado, digamos assim, em termos de matérias internacionais e as coisas. Então, o que estou querendo dizer, ao mesmo tempo, não é um fenômeno tão novo, mas a maneira pela qual esse cenário de violência, principalmente no último mês, se instalou no país, realmente é muito preocupante, principalmente pela população haitiana, que tem buscado outras formas de refúgio, seja no país vizinho à República Dominicana, mas também em outros países, como o próprio procurador mencionou também, que é o caso brasileiro, já há algum tempo, passou a fazer parte também da geografia da diáspora haitiana. Procurador Boni, todas essas informações, esses fatos narrados pelo professor Anderson, nos voltam mais uma vez a nos remeter à questão da migração. O fluxo migratório, neste momento, parece ter se acentuado justamente por causa do agravamento da crise. Isso tem repercussão no Brasil, mais uma vez. Sem dúvida, sem dúvida. O professor Anderson tem muita razão ao mencionar o assassinato do ex-presidente Jovenel Moïse como um fato muito relevante na diáspora haitiana mais recente. Isso é notável no judiciário brasileiro. Desde o assassinato do ex-presidente Moïse, houve um aumento muito significativo das ações judiciais em que se busca a acolhida, a autorização judicial para o ingresso de haitianos no Brasil. Então, o governo tem se valido daquele instrumento que expliquei há pouco, do visto de acolhida humanitária, para analisar os pedidos de ingresso no Brasil, de residência por acolhida humanitária, e conceder a documentação pertinente, o visto aos haitianos. E o STJ tem uma decisão sobre isso, não é isso? Exatamente. O que acontece é que desde aquele episódio, com esse aumento significativo, impactante, no judiciário brasileiro, são dezenas de milhares de pedidos de acolhida humanitária de haitianos e, consequentemente, um número semelhante de ações judiciais aqui na Justiça Federal Brasileira. Desde aquele momento, aumentou muito significativamente o número de ordens judiciais. E, muitas vezes, ao mesmo tempo em que se deveria processar, ou se efetivamente processava, um pedido administrativo de acolhida humanitária. Então, para regularizar a situação, para normalizar o papel das instituições no tratamento dessa questão, o Superior Tribunal de Justiça acolheu uma medida judicial interposta pela União, a suspensão de eliminar a SLS 3092. E, a partir daquele momento, naquele processo, a Corte Especial do STJ decidiu que, sim, o Estado brasileiro reconhece constitucionalmente o direito à reunião familiar, mas é preciso permitir que o Poder Executivo, que o governo brasileiro, pelas instituições competentes, possam apreciar o pedido de acolhida humanitária. E aí, o STJ fixou, então, duas condições para que o judiciário brasileiro possa lavrar decisões liminares de concessão de visto. A primeira delas é que haja o prévio esgotamento dos procedimentos administrativos de avaliação do caso concreto. Ou seja, haja um requerimento de concessão do visto e a própria decisão do governo sobre a concessão do visto. E o segundo requisito, para os casos em que se avalia, que se alega o direito à reunião familiar, que haja no judiciário uma perícia social, uma perícia para apreciar exatamente a existência da relação familiar. A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas acabam, algumas pessoas, pelo menos, acabam se valendo dos caminhos jurídicos para pleitear um esquadro jurídico de situação que não se reflete na documentação, não se reflete nas provas produzidas. Então, a decisão do STJ veio em muito boa hora para permitir que o governo aprecie a matéria, em primeiro lugar, e, segundo, para que haja efetiva comprovação da condição, de parentesco, e, consequentemente, a conclusão de que há ali uma família a ser reunida no Brasil. Essa decisão veio em 2022 exatamente como consequência da proliferação de decisões judiciais que decorrem, sobretudo, do assassinato do ex-presidente Moise em 2021. Bem, chegamos ao fim do programa de hoje, mas esse é um assunto importante. Por isso, o Direito Sem Fronteiras reservou dois programas para tratar do assunto. Na semana que vem, nós estaremos de volta para avançar mais nesse tema, o colapso do Haiti. Os nossos convidados serão os mesmos de hoje. Bonnie de Moraes Soares, Procurador Nacional da União de Assuntos Internacionais. Alexandre Pereira da Rocha, doutor em Ciências Sociais e professor universitário. E, ainda, o haitiano Henderson Joseph, doutor em Antropologia Social. Muito obrigado a vocês todos por hoje e até a semana que vem. E muito obrigado também, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar lá, arroba rádio TV Justiça, que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri